Olá meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? O episódio de hoje será a crítica do filme Bohemian Rhapsody. E aí, se é fã do Queen, roda a vinheta! Bom, conhecemos a história do Queen desde o primeiro contato com Freddie Mercury, quando a banda ainda se chamava Smile, e é com a entrada dele que a banda encontra o sucesso. A fama, o dinheiro, aonde o ego sobe a cabeça. E entram pra história transcendendo a qualquer gênero musical. A história passeia por quase todos os momentos importantes do Queen, até o show histórico do Live Aid. Como dá pra perceber, a história é bem simples, e talvez seja esse o problema do filme. Poxa, estamos falando da melhor banda de todos os tempos, e o melhor vocalista de todos os tempos. Eu entendo a decisão de não perder tempo mostrando a infância, e utilizar de diversos momentos chaves pra mostrar um pouco da personalidade de cada integrante. Nessa parte eu acho isso um ponto muito positivo, só que faltou dar uma narrativa mais concisa em cima disso. Tem momentos que parecem só um punhado de histórias de bastidores, cheio de frases de efeito. Mas calma, o roteiro não é ruim, nem de longe. O problema é que você fica querendo mais. E como é uma história que se passa em anos, fica difícil juntar tudo isso em apenas duas horas. Só que já vimos isso sendo feito com o andamento da narrativa, e seria lindo e muito mais impactante. O roteiro acerta muito, quando vai ser tratado o relacionamento de cada personagem da banda. O foco, é claro, tá no Fred, e tudo que envolve ele. Passeamos pelo seu descobrimento da homossexualidade, sua genialidade na produção e composição das músicas. Forma única como a qual ele se apresenta, quando descobre o HIV, suas discussões internas com a banda, sua grande recuperação para o Live Aid, são nesses grandes momentos que o roteiro mais acerta e nos emociona. Falando em emocionar, as transições com as músicas estão fantásticas. Essas sim, favorecem o andamento da narrativa. Por mais que as participações dos integrantes da banda sejam menores, ninguém surge como figurante, e cada um possui momentos importantes. Principalmente nas composições e quando a banda e Fred passam por maus momentos. Sua relação difícil com seus pais é tratada com muito carinho pelo roteiro. Meu Deus, por onde eu começo? William Lee, como Brian May, possui um cuidado em especial. Seu jeito muito engraçado e a forma como fala estão sensacionais. E fisicamente, ele é quase que idêntico. Com um belo estudo do ator, na forma como o Brian se comporta nos shows e nas entrevistas. Ben Harley tem ótimos momentos como o Roger Taylor. E alguns momentos dramáticos perto do final do filme o destacam bastante. Joseph Mazzello aparece como sempre quieto John Deacon. E como os grandes fãs de Queen sabem, ele possui um enorme papel nas músicas e seu jeito introvertido está perfeito. Mike Myers aparece como uma participação de luxo. Eu, particularmente, gostaria de ter visto ele no papel mais importante, de destaque também. Mas agora precisamos falar de Rami Malek. O que foi isso? Que atuação poderosa? Que presença em cena? Claramente, o ator mergulhou a fundo em Fred. Seus trejeitos, a forma como move seu corpo, o movimento das mãos, o olhar, nossa, o modo como abre a boca para cantar, para falar. É assustador demais. Mas o ator merece com certeza uma indicação ao Oscar, porque ele fez uma homenagem incrível a um grande ídolo da música. O filme pode não ser a melhor cinebiografia de uma banda famosa e seu grande vocalista, The Doors, estou olhando para você. Mas é muito respeitosa e quando acerta, é em cheio. Possui alguns problemas na narrativa em si. Certeza que isso também se deve ao fato da produção problemática. Por causa das polêmicas também com Bryan Singer, que por sinal são muito visíveis as cenas dirigidas pelo mesmo. Sua câmera passeia por lugares quase impossíveis e acaba sendo uma pena não vermos a sua visão completa do filme. Com seu substituto sendo um pouco truncado e não dando dinâmica que algumas cenas poderiam ter. O design de produção é outro destaque. Desde o cabelo, as roupas e principalmente a reconstrução dos palcos, são feitas nos mínimos detalhes. Um prato cheio para quem é fanático pelo Queen. Emociona em vários momentos. E se não fossem os problemas na produção, poderia ser um filme tão grande quanto o legado da banda. A nota é 4 celos cada um nerd. Bom, isso finaliza o episódio de hoje. Não deixe de curtir, comentar, compartilhem. Se inscrevam no canal. Ah, e aperta no sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. Também não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Tem vídeo novo lá todo dia. Até o próximo episódio, meus nerds e minhas nerds. Tchau. Tchau.